Está chegando a nova temporada do The Voice Brasil. E esse ano eu estou entrando no jogo, hein? E eu vim para ganhar. Esperar que Michel perca e que eu ganhe outra vez. Isso é o que eu espero da quarta temporada. Vai ser difícil, hein? Nós vamos para cima, bicho. Não vamos brincar, não. Ih, rapaz, até desse berimbó. Estou com saudade do meu berimbó. Cadê o berimbó? Toca aí. Quinta dia primeiro. Está chegando um novo The Voice Brasil.